Ela chegou bem na hora, bem gelada, bem gostosa, bem loura. Olá pessoal do Barboletando, olá pessoal do Youtube, tudo certinho? Vamos fazer agora a maquiagem da Paris Hilton no comercial da Devassa, que ela tá com um delineador assim, uns cílios postiços, uma boca num tom meio rosa clarinho, acho que vai ficar bem legal se a gente fizer junto, tá bom? Então ó, eu já passei a base, passei um pouquinho da base mais escura no contorno do rosto e vamos começar preparando o olho, tá? Eu vou tá usando a paleta de sombra mate, que é essa daqui, de 88 mate, que as sombras não tem brilho, tá? Aí eu vou pegar uma sombra de tom beijinho, vou pegar aqui ó, a terceira, e vou cobrir toda a minha pálpebra Até rentear a sobrancelha Já vou passar beijinho aqui em tudo, até com o iluminador Ó, passei beijinho em tudo Vou pegar então um outro pincel Eu vou tá usando aquele redondo, ó, lá do kit 18, que é pra esfumar Vou pegar uma sombra marrom Não muito escura Vou pegar uma marrom assim, ó Nessa fileira eu vou pegar essa terceira aqui Vamos ver como é que vai ficar Só pra marcar o côncavo de leve Vou pegar uma um pouquinho mais escura, vou pegar a debaixo dela Vou pegar a quarta Ó, é muito leve, não sei se tá dando pra vocês verem Você vai passar no côncavo bem de levinho Só pra fazer uma marcação Aí Ó, muito leve mesmo É um marrom, sim É café com leite Só pra dar um arzinho de profundidade aqui, tá? Aí eu vou passar o delineador O delineador você pode tá usando o líquido Ou o delineador que é daquele de gel Que você passa com o pincel, tá? Eu vou passar Escolhi aqui Eu vou passar o de gel Porque eu gosto mais da textura dele E na hora de aplicar eu acho que fica até mais bonito, tá? Mas se você quiser você pode passar até um lápis também Um lápis preto também vai ficar super bom Se ele estiver bem apontadinho você vai conseguir fazer o desenho direitinho Então eu vou passar esse em gel Ele é do Avon O Avon não produz mais, tá? Mas tem de marca famosa aí da MAC Tem Tem outros também E aí eu vou fazer Um delineado Um pouquinho mais grosso Pra dar aquele efeito até meio pinapre Assim, pinapre mesmo Que é assim, ó Você passa, começa fininho E vai deixando ele bem mais grosso no final Pode ser até um pouquinho mais Depois ainda vai vir os cílios postiços aqui E tem que ficar bem camufladinho Gente, o segredo do delineador é apoiar a mão, tá? A gente fala Nossa, você passa muito rápido Mas é porque eu apoio a mão no meu rosto Você pode começar do meio pro fim Ou vir do começo pro meio Ou ir fazendo pedacinhos por vez Vai do estilo de cada um E a maneira que você conseguir apoiar a sua mão Nesse olho eu faço um pouquinho mais aberto Porque eu consigo visualizar melhor E no outro eu faço fechadinho Vou pegar mais um pouquinho Olha como o sol delineado Já dá um ar bonito na maquiagem Então pra quem quiser sair durante o dia E ir com a maquiagem pro dia Vocês sempre me pedem Pode estar fazendo assim também, tá? Faz um delineado Passa uma máscara E vai ficar linda já Só deixar ele um pouquinho mais preto aqui, ó Não posso deixar ele muito grosso também Muito bicuros Não vou virar M. Winehouse aqui, né? Vamos trocar de pele e siltro pra M. Winehouse Ó, fiz o delineado, tá? Já vou aproveitar Vou pegar um lápis bege ou branco Esse aqui é da Vult E vou passar na linha d'água Só pra deixar clarinho Ó, já ficou bem clarinho Vou pegar então Os cílios postiços Eu tô usando um cílios Que ele começa pequeno E vai aumentando, tá? O dela até me pareceu ser mais fechado Que esse Tem mais cílios Mas igualzinho ao dela Eu não tenho aqui Ó, cílios postiços colocado Eu vou deixar pra passar a máscara por último Pra dar tempo dele ficar bem coladinho mesmo, tá? Aí eu vou pegar o blush rosado Eu vou usar Deixa eu pegar a paleta de blush aqui Aqui Eu vou usar O blush Esse segundo aqui, ó Que ele tem um tom meio pêssego Assim, é super bonito, tá? Aí eu tô usando Pegando o pêssego Ó, passei o blush Aí eu vou pegar um pouquinho de pó iluminador Tô usando o pó do Dudamolinos E vou usar Aqui na maçã do rosto O nariz E um pouquinho aqui na outra maçã No queixo E aqui na testa Aí Vamos usar pó A boca me deixou muito na dúvida Então eu vou passar primeiro O snob Da MAC Ó, passei um pouco E eu vou espalhar com o dedo Espalhei Vou pegar o gloss Vou pegar aqui o shiny nude Do Boticário Do Boticário E vou passar por cima Principalmente no meio, tá? Daquele efeito de boca molhada Daquele efeito de boca molhada Aí vamos para a máscara Eu vou usar a Super Choque Do Avon mesmo Mas pode ser a máscara que você mais gosta Vou passar aqui em cima Para ajudar os meus cílios A incorporar nos cílios postiços E embaixo Para dar uma destacada E tirar aquele esbranquiçado Que fica do lápis Na hora que a gente passa Então é esse o meu book devassa Espero que vocês tenham gostado Um beijão e até a próxima Tchau Ela chegou bem na hora Bem gelada Bem gostosa Bem loura E aí